O Brasil hoje com uma dificuldade com o lateral, o Emerson Royal não fez um bom jogo, a gente tem que admitir, de novo. Ele é meia boca. Enfim, fica sempre esse debate sobre o lateral do Brasil, e nisso que o Fausto falou... O Marrocos tem dois laterais menores, direitos menores que o Brasil, dois. Tanto que eles improvisaram do outro lado. O outro é lateral direito, foi jogar depois. É do bairro de Munique, pelo amor de Deus. E nisso que o Fausto tocou, do torcedor brasileiro também não ter mais aquela identificação com os jogadores da seleção, eu vi muita gente animada, por exemplo, com o Rony. O Rony começou hoje como titular, é um jogador aqui do futebol brasileiro, que defende o Palmeiras, e começou como titular no ataque ao lado do Rodrigo e do Vinícius Júnior. Quero saber de vocês, fez um bom jogo? Não fez um bom jogo? Estreia sempre tem aquele peso, primeiro jogo do cara com a camisa da seleção brasileira, é diferente sim. Mas eu queria saber, nesse contexto todo, o Rony foi bem hoje ou não foi? Eu acho que ele entregou o que ele pode entregar, então acho que ele foi bem. Ele não acha que ele estava assustado, acho que ele estava fazendo o que normalmente ele faz. e é um cara que luta, que briga, que se entrega, então acho que isso ele fez. Como eu falei, eu acho que tem jogadores melhores, não seria uma convocação... Eu não convocaria o Rony para disputar uma Copa América, para disputar um jogo de eliminatória, muito menos uma Copa do Mundo. Mas ele entregou o que ele entrega mesmo, então o Ramon optou por convocá-lo, pelo que ele faz no Palmeiras, e eu acho que ele fez. Aqui no Brasil, né Bruno? Você tem o Gabigol, tem o Pedro. Sim, sim, sem dúvida. O Martinelli, isso eu acho que foi, não há uma justificativa para não convocar o Martinelli. O Martinelli foi muito bem na seleção, assim, são poucos jogos, mais uma vez, lembrando o que o Fausto disse, esses meninos do ataque jogaram muito pouco até agora pela seleção. Então acho que o Rony Martinelli foi para a seleção, ele foi bem, está muito bem no clube dele, no Arsenal. Nesse momento, para mim, ele é o segundo melhor atacante brasileiro, só o Vini está jogando mais que ele. E eu acho que ele tinha que estar, mas o Ramon optou pelo Rony, e o Rony fez o que ele faz. É o que o Rony pode fazer. Eu acho que isso abre uma nova perspectiva. Concordo com tudo que foi dito, acho que o Rony não estaria na minha lista, na lista de ninguém. Nem na dele mesmo não estaria. Só que ele entregou, naquilo que ele pode fazer. Daqui para frente, ele ser convocado deixa de ser um absurdo. Ué, ele entregou, ele mostrou o que ele pode fazer. Você quer um jogador assim, de raça, que marcação, que corre? Isso ele faz. Que a gente, teoricamente, não teria. É, mas no Brasil... Ele não sentiu o peso, não. Até no Brasil você tem, você tem o Gabigol, você tem o Pedro, você tem jogadores de mais qualidade. Mas ele não sentiu o peso. Quando saiu o Richard, isso que mais uma vez, é um amistoso do... Técnico interino, mas quando sai o Richard, pra mim o Pedro é muito melhor que o Yuri Alberto, por exemplo. Foi a opção ali. Claro, como eu falei, é um amistoso separado. O Yuri tem idade olímpica, por exemplo. É possível que o Ramon dirija a Olímpica. Eu achei que ele fez o normal. Sim. Se alguém quiser isso que ele pode entregar, hoje ele deu o máximo. Errou uma outra bola, precisa ter feito um gol, mas... Caramba, ele não comprometeu, não ficou assustado. O Rony não esteve abaixo do que o Rony pode fazer. Não, não, não. Ele deu o que ele pode dar. Mas Flávio, eu falei na abertura aqui, essa questão de você convocar jogadores que atuam no Brasil. Eu acho que nessa primeira convocação foi mais, vou pra galera. Vou levar pra galera mesmo, sentir que isso pode acontecer. E eu acho que isso deve acontecer. Só que melhor, lapidado. Você vai lapidar melhor os jogadores que estão aqui no Brasil. Vai fazer uma peneira maior pra levar os jogadores que estão à retona do Brasil. Entendo essa questão de eles estarem enfrentando jogadores inferiores do que na Europa. Mas eu também não entendo a questão de um mês depois ele ser convocado quando ele tá na Europa. Sendo que ele não mostrou absolutamente nada. Por isso que confunde a todos. Por que você não levou quando ele tava no Brasil arrebentando? Ah, porque aqui ele enfrenta jogadores tecnicamente inferiores. Mas daí ele tá um mês na Europa e ele é convocado. Sem mesmo nem jogar. Então não dá. Não dá pra você entender. Eu acho que isso pode acontecer. Assim como aconteceu em 2002. Quando levaram Vampeta, que era um baita jogador. Quando levaram Edilson, que era um baita jogador. Luizão, que eram jogadores assim. E aqui no Brasil nós vamos ter Gabigol, nós vamos ter Pedro. Eu queria ver mais o Veiga. Porque eu acho o Veiga tecnicamente muito bom. O Nilson citou o Scarpa. Eu acho que é um cara que pode ser testado. Eu não tô entendendo porque ele não tá entrando tanto o Scarpa também. Ele não tá legal. Não tá legal, mas foi uma coisa muito rápida. Tá em processo de adaptação, né Flávio? Isso. Só que são jogadores, como todos aqui colocamos. Jogadores de nível 7, 7,5, 8. Um de estuando indo pra 9, 9,5. Que é o Vinícius Júnior. Assim como a maioria das seleções, né? Mas é um resgate. Isso é uma realidade. O maior problema do treinador que vai chegar à seleção brasileira é resgatar. Tudo que a seleção brasileira deixou pra trás. E você resgatar um gigante é muito mais difícil do que você erguer um pequeno. É muito mais complicado você reerguer um gigante do que tentar fazer algo com um pequeno. O maior exemplo disso é o Marrocos. Do que eu tô tentando fazer como exemplo. O Marrocos veio fazer um trabalho, um trabalho com jogadores que estão atuando também no futebol europeu. Não são protagonistas. Mas não tem uma história nas costas. A seleção brasileira tem uma história. A seleção brasileira tem cinco estrelas. A seleção brasileira teve uma odd em todos os tempos vestindo a 10. A seleção brasileira teve Ronaldo. A seleção brasileira teve Roberto Carlos. Teve Cafu. Teve Rivaldo. Teve tantos ricos. Teve tantos jogadores. Então é muito mais difícil você resgatar o Brasil tá na lama. A verdade é que o Brasil tá no buraco. Então pra você puxar o Brasil de volta é muito mais delicado. Então o trabalho vai ser árduo. O trabalho não vai ser fácil. Independente de quem chegue pra comandar a seleção brasileira. Colocar isso na cabeça dessa geração. Mostrar o que essa seleção representa pro povo brasileiro. Acho que deve existir. Tem que existir um trabalho da CBF. Melhor também em ligar essa seleção com o povo brasileiro. Porque não existe. Hoje eu coloquei uma matéria no Camisa 10 que o Chacon fez nas ruas. Pô, os caras não sabiam que hoje ia ter Brasil. Né? Cê não sabe que vai ter Brasil hoje. Então, aliás fizeram uma pesquisa. O Chacon fez uma matéria muito legal. Fazeram uma pesquisa dos jogadores que seriam reconhecidos na Avenida Paulista. Mais da metade do time não seria reconhecida na Avenida Paulista. Então, ó a seriedade da situação da nossa seleção. Então, o resgate vai ter que acontecer. E eles vão ter que se virar pra isso acontecer. É por aí mesmo, né? Resgataram o respeito, né? Toda a tradição da seleção brasileira. O Flávio também tinha comentado algo parecido quando falou do Dorival Júnior. Precisa recuperar também o grupo. O Brasil precisa voltar a conquistar... O Brasil precisa voltar a conquistar...